E aí família, tudo muito verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações. Trago notícia boa e notícia não muito boa. Então fiquem comigo até o final aí pra vocês entenderem tudo. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola. No aplicativo do OneFootball você pode acompanhar tabela de jogos, transações de jogadores, vídeos e muito mais. Além de tudo isso que o OneFootball oferece gratuitamente pra você, porque o OneFootball é sim totalmente gratuito, o OneFootball agora também está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês de graça. Gente, é super fácil de usar, é só vocês entrarem no aplicativo, ir na opçãozinha lá de jogos ao vivo, né? E só clicar, vai estar o horário lá que a partida vai se iniciar. E 15 minutinhos antes já vai começar a transmissão, então é super fácil. Ative a notificação do OneFootball pra você não perder nada sobre o seu clube do coração. E acompanhe também em tempo real os jogos do seu clube, o jogo que você se interessar, não dá pra assistir. Ah, hoje eu não consigo acompanhar na televisão, então eu vou acompanhar no aplicativo do OneFootball. É super prático e fácil. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na descrição. Tem pra Android, tem pra iOS, é totalmente gratuito e é só baixar. Tamo junto? E bora pra mais um vídeo do canal. Deixa o like, se inscreva, ativa o sino de notificação. Tô aqui pensando se eu começo pela notícia boa, se eu começo pela notícia ruim. Vamos começar pela notícia ruim, né? A notícia ruim aí é sobre a lesão do Patrick de Paula, que sim, foi constatado mesmo um estiramento na coxa. E o que acontece é que a previsão, justamente por conta dessa lesão, normalmente os jogadores ficam fora até 4 semanas, mais ou menos. Vai depender muito da evolução do jogador, como vai se portar. Mas a previsão até agora, não é oficial ainda pelo Palmeiras, é que ele fique até 4 semanas fora. Vamos torcer pra que ele volte antes, pra que ele consiga se recuperar rápido. Até porque o Patrick de Paula, agora que vem evoluindo novamente, né? Poxa, vai ficar tanto tempo fora. E agora que também precisamos de volantes, né? Agora que o Danilo também não vai poder participar do jogo contra o Santos, que tá suspenso, o Gabriel Menino também. Vamos subir a hashtag aqui, Volta Ramires. Brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, isso é ironia, gente. É, tô de boa, tá bom assim? Com certeza o Abel vai dar um jeito, e então não vamos se preocupar, não, que com certeza algo vai ser feito com a ausência de tantos volantes assim. O Scarpa aqui também bateu a cabeça ontem. Até então, até esse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, ele está em observação. Mas acredito eu que ele já esteja, sim, disponível pro jogo contra o Santos. Pra quem não sabe, o jogo vai ser... Foi, né? Vai ser, não. Foi adiado pro sábado, o jogo que aconteceria no domingo vai ser no sábado, às 5 horas da tarde, tá bom, gente? É, acredito que ele já vai estar apto pra jogar, até porque ele só está em observação, não foi nada muito grave. Então o Scarpa com certeza volta. Calma que a gente vai falar da notícia maravilhosa. Tem uma zoação aí que aconteceu ontem no perfil oficial do Palmeiras. Muita gente que não acompanha o Twitter talvez não tenha visto, tá? O Palmeiras zoou ontem o Independente Del Valle, que foi eliminado da Libertadores, né? Porque... Eu vou deixar o print pra vocês verem. Porque quando estava aquele negócio Ramírez no Palmeiras e tal, o perfil oficial do Independente Del Valle postou o seguinte, né? Postou uma foto do Angel Ramírez do lado do Piquet e colocou o seguinte, pare de sofrer, fica, né? E as oitavas eles colocaram. Pra quem não entendeu, é um meme, gente. Porque em 2017 o Piquet postou uma foto ao lado do Neymar dizendo que o Neymar ficaria no Barcelona. E aí virou meme e aí o Independente Del Valle fez o mesmo e colocou o Angel Ramírez. O Palmeiras aproveitou aí pra dar aquela zoada, né? Aquela provocada. E acho legal, acho sadio isso no futebol. Até porque nós já fomos quantas e quantas vezes zoados aí. Eu ficava doida de ver os perfis oficiais zoando a gente. Ficava indignada. E agora chegou a vez do Palmeiras. E o Palmeiras postou, né? E escreveu o seguinte, Nessa vida tudo passa, menos os eliminados, né? Porque justamente eles foram eliminados aí da Libertadores. E a imprensa tava doida já, falando que o Palmeiras não deveria ter feito isso, que isso é coisa de clube pequeno. Mas quando todo mundo zoou o Palmeiras, tudo pode, né? Ah, fazer meme com o Palmeiras, fazer meme com o torcedor do Palmeiras, pode. Quando o Palmeiras resolve ali fazer uma gracinha, não pode. E é isso, gente. Nós não sabemos como vai ser a próxima fase da Libertadores. Se o Palmeiras vai passar mesmo ou não. Então o momento de zoar é agora, porque a gente não sabe aí o que vem pela frente. Estou, sim, muito confiante. Não senti essa confiança, gente. Olha, muito tempo. Todo ano a gente fala, Ah, esse ano o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Porque a gente é torcedora, a gente quer que o Palmeiras ganhe. Mas esse ano, nesse exato momento, eu sinto que isso é mais que verdade. Porque a evolução do Palmeiras é nítida, entendeu? Então não tô falando da boca pra fora. Eu sei que o Palmeiras tem chances realmente de ser campeão, porque o Palmeiras tem um time hoje competitivo e um time que pode buscar também a Copa do Brasil e também um campeonato brasileiro, viu? Então, assim, lá quando o Palmeiras ganhou o Paulista, eu falei, nossa, o Paulista eu acho que vai salvar o ano do Palmeiras, porque tá difícil. O Palmeiras não fez contratação, a torcida pegando no pé do Luxemburgo, o time do Palmeiras não se ajudava, jogadores nem aí pra nada. Então ninguém tinha pretensão de nada. Agora não, agora nós estamos aí mais do que vivos e vamos lá, vamos buscar só libertadores. Agora vem. Fé, fé que agora vem. E por último, gente, a notícia maravilhosa aí que eu falei pra vocês é que a diretoria do Palmeiras conseguiu a lideração do Gabriel Verón, gente. O Gabriel Verón, que eu falei... Não lembro qual foi o vídeo que eu falei pra vocês, mas que ele provavelmente estaria desfalcando o Palmeiras se o Palmeiras passasse para as quartas, né, porque ele seria convocado pra um amistoso, se eu não me engano, da seleção sub-20. E o Palmeiras conseguiu aí a liberação, comunicou ao CBF que não vai liberar o Verón, e que o Verón vai sim ajudar o Palmeiras aqui. Fico feliz por isso, porque ontem mesmo ele brilhou na Libertadores e que ele consiga brilhar ainda mais, ajudar ainda mais o Palmeiras com esse negócio de jogadores com lesões, né, também alguns tomam cartões, esse surto também de Covid. É muito importante ter o máximo de jogadores disponíveis pro Palmeiras, ainda mais o Verón, né, que tá se mostrando aí um goleador, um menino muito liso. Já vou sentir falta do Danilo também, que sofre, como eu falei, vai ficar fora do jogo contra o Santos. Os meninos da base que estão surpreendendo demais a torcida, deixando a torcida muito feliz. Espero que você, torcedor, tenha ficado feliz com essa notícia também, e saber que ele não vai desfalcar o Palmeiras. Ah, e já ia me esquecendo, gente, já ia finalizar o vídeo sem falar. O Palmeiras já embolsou cerca de 5,6 milhões por ter passado aí pra próxima fase da Libertadores. Então é grana entrando, importante, porque o Palmeiras tá praticamente sem receita, né, não só o Palmeiras, mas todos os clubes sem receitas por conta de não estar tendo público no estádio. Então, tudo que entrar de grana agora vai ajudar. Até o Palmeiras montar um time ainda mais forte pra temporada de 2021. Então o Palmeiras já embolsou isso, e a tendência ainda é ser mais, porque, se Deus quiser, seremos campeões esse ano. Deixo o comentário de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, a gente se vê aí com mais informações do Palmeiras. Assim que pintar, eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, família. Até mais. E avante. Palestra.